Foi quem sabe esse disco, esse risco de sombra em teus cílios Foi ou não, meu poema no chão, ou talvez nossos filhos As sandálias de saltos tão altos, o relógio batendo O relógio, as sandálias e eu batendo em teu rosto E a queda dos saltos tão altos sobre nossos filhos Com um raio de sangue no chão do risco em teus cílios Foram discos demais, desculpas demais Já vão tarde essas tardes e mais tuas alas, meus taxes O uísque de etil, de impax Ah, mas há que se louvar entre altos e baixos O amor, quando traz tanta vida aqui Até pra morrer, leva tempo demais Amém 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 A CIDADE NO BRASIL